Eu sei muito bem como que funciona esse lixo de sociedade Pagão de heróis, são os mesmos heróis que desgastam a humanidade Esses falsos caminham à luz, mas isso não passa de algo fictício O ideal diz que no fim nos conduz, dizimos quadrões sem deixar o resquício Uma guerra civil entre meu clã e a vila, escolhi apenas um lado bem naquele dia No meu lugar o que será que você faria? Não quero escolher um lado, quero paz na vida Um ato de heroísmo que me tornaria um grande vilão Hoje me encontro debaixo da chuva, sofrendo calado na escuridão Davi, só se verdade, a humanidade é só migrenagem Já tô cansado dessa podridão, por isso eu cremo toda a sociedade Sempre fazendo trabalho sujo, além do pulso, todo meu corpo já foi costurado Filho imperfeito que foi esquecido e abandonado pelo pai no passado Tô aqui pra te provar que me tornou forte, superei a morte Convicções adiante, fiz o ódio, meu suporte Enquanto perdi o treinando sozinho, agora nesse inferno eu dancei com seu filho Saiba que ninguém nasce sendo ruim, quando precisei não tive salvação Só sei que me senti tão libertado, quando abracei toda a minha escuridão Só arruma escolha entre o clã e a vila Lágrimas escorrem, eu matei toda a minha família Pelo bem do meu irmão, evitei esse combate Hoje visto como um vilão, escondendo toda a verdade Mude irritagem, meu irmãozinho tolo, isso é resultado consequente Você não tem força pra trocar comigo, pois não tem ódio o suficiente Mesmo sendo uma criança, já raciocinava como um grande craque E como o Hokage das sobras, protejo minha fila, livrando dos planos da casa Cremação, lanço chamas, aços direto Panquequeão, sinta chamas da igreja externa Pelas minhas próprias chamas, meu corpo então foi queimado Joguei os meus sentimentos no fogo de amateração Utilado eternamente, costurado por inteiro, vou esmagar toda a sociedade Destruído eternamente, jogado no desespero, a base sempre foi minha idealidade Lá dos opostos, nem sempre se atraem, é difícil chegar a uma conclusão Mude irritagem, fenomenal, a sombra visível na escuridão Quando tu vê quem é que metade perde encanto Eu já não choro mais porque minha raiva é cede pranto Herói é bom, isso é exagero, e aqui te garanto Vive por status, dinheiro, fama ganhando Sabe o que é foda? Os burros aceitarem como é feito isso aqui São todos lixos e como lixo, ao menos queimei com carinho pra mim Para alcançar a paz é necessário o sacrifício, sacrifiquei minha honra Enquanto preso viveram na prana sombra Para se poder perfurar todos, eu só esperança Eles entregueriam que paguem na balança Eu choro na chuva pra que não perceba as lágrimas Caindo há tanto sofrimento Fiz o mal pro bem também, sinto resistente por fora e por dentro Foram tantas perdas nesse meu passado que eu superei Eu nunca rego tristeza, só ódio E com esse ódio que eu me motivei Por anos sofrendo algo tão doloroso Fingindo quem sou, meu orgulho furei O verdadeiro herói que fez de tudo Pelo bem de todos, eu me condelei Eu tentei pela minha vida queimar todo o meu passado Vejo que o fogo de xoto também é amaldiçoado Seus filhos não brincavam por toda a vida Treinavam porque tanto quanto ele no fim acabou queimado O ódio me favoreceu e me tornou quem hoje sou Também no fim amadureceu algo que não tinha valor Hoje me encontrou apagando toda essa sociedade Onde não existe igual, só mentira sem verdade Sofrimento que não passa, felicidade é escassa Já não se encontra sossego, gente, é minha situação Mas eu levanto minha cabeça, me finge ultimo de novo Pelo bem da minha vila e o bem do meu irmão Eu aguento essa topa, sou o mais sol de prodígio Que nasce a cada nova geração Fui escolhido pelo bem usando o meu sharingan Sou o único capaz de todo ser a salvação CREMAÇÃO Ganço chamas, açores direto Manquequeou Sinta chamas, negraça externa Pelas minhas próprias chamas, meu corpo então foi queimado Joguei os meus sentimentos no fogo de amaterração Ultilado alternamente, costurado por inteiro Vou esbagar toda a sociedade Destruído eternamente, jogado no desespero Aba sempre foi minha realidade Lá dos opostos nem sempre se atraem É difícil chegar a uma conclusão Utilidade, ter uma merda A sombra visível na escuridão